Pessoal, a tradicional feira de galinhas aqui da cidade de Camusines, São Félix, acontece toda a segunda-feira, né mestre? Isso. Na segunda-feira, você encontra, pessoal, aqui, ó, galinha, bato, galo, guiné, todo jeito, né mestre? Tudo que é de bicho. A partir de quantas galinhas tem hoje? A partir de 35, 25, depende da galinha. A partir de 35. Vamos mostrar uma galinha boa, pessoal. Olha, pessoal, vamos mostrar aqui, ó. Eita, essa aqui é de peso. Quanto é uma galinha dessa? 50 reais. 50 reais apenas, pessoal. 50 reais. Aqui, ó, tem a galinha, tem o galo também, ó. O galo suro. 60 reais. 60 reais. Quem quiser fazer aí a criação, já leva o galo, o chefe do terreiro. Tem assim, 15 reais. 15 reais, pessoal, aqui, ó. Ah, 15 reais, a franguinha, ó. Essa é a franga, não? É a franga mesmo, né? Macho. Frango macho, pessoal. E a galinha de pinto? A ninhada, assim. 70 reais. 70 reais, pessoal. 13 pinto. Eita. Aqui é um bolinho de carne, rapaziada. Essa raça aqui. Tem o guiné a 50 reais. Tem o guiné a 50 reais. Tem o pato também. 100 reais. Quais a raça desse pato? Paturino. Paturino. Estou bem, rapaziada. Essa aqui é diferente, ó. Deixa eu até fazer pra vocês aqui, pessoal. Deixa eu te segurar aqui. Fazer a capa do vídeo com essas galinhas aqui. Qual é a raça dela? Bolonesa. Bolonesa. Fundamental. A quanto? 200 reais o casal. 200 reais, pessoal. O casal aqui, ó. Isso é diferenciado, ó. Muito bonito, ó. 50 reais, pessoal. Esse galo aqui, ó. Galo bom. Grande. Olha o outro aí, ó. Isso aí é o gigante negro? Índio gigante. Índio gigante, né? A quanto? 70 reais, pessoal. 70 reais. Índio gigante. Galinha de capoeira a 50 reais. Uma das galinhas mais saborosas que existem. Bom demais, o preço, rapaziada. Meu amigo, quem vier procura quem? Lucas. Lucas. Ô, Lucas, tem um telefone pra deixar? Quem quiser encomendar? Só na feira, né? Só na feira. Obrigado, Lucas. E aqui o mestre tá com as galinhas também boas aqui, né, mestre? Galinha de capoeira. Seu nome é? Zé Pedro. Zé Pedro. Eu moro de sair, né? Zé Pedro, diretamente de sair. Zé Pedro, tá de quanto uma galinha boa dessa? 50 real. Olha aí, pessoal. 50 reais. É uma das feiras de galinha mais baratas que tem aqui, né? Mais barata, é. É desse modelo. Ficamos cinco São Félix, pessoal. Faz outras feiras de galinha também? Quase. Eu vendo moto. Compre e vende. É, né? E tem um ano que eu tô vendo. E é, né? R$150,00. Olha aí, pessoal. Até moto tem. Diga aí o ano da moto pra fazer a propaganda. 2 mil, 10, 2 mil e 11. Em dia? Não, atrasada. Atrasadinha. Do jeito que o povo gosta, entra na zona rural. É, do jeito que o povo gosta. Tá pedindo quanto nela? R$3,500. R$3.500,00. Pronto. Muito bem. E aqui, pessoal, a galinha boa aqui também, olha. Galinha pedreira. Galinha pedreira. Galinha pedreira, bem procurada. Muito bem. Obrigado pela participação e boa sorte. Olha aí, pessoal. Essa é a tradicional feira de galinhas daqui da cidade de Camusim de São Félix. E o canal Meu Agresto foi convidado a estar fazendo essa filmagem pra vocês. E eu mostrei pra vocês aqui em primeira mão. Pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Deixa aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E ajuda muito o crescimento do canal, pessoal. Quanto mais você compartilha o vídeo, deixa o seu joinha. O YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai indicar pra mais pessoas pra que assim a gente não precise parar com esse nosso trabalho, que é tão importante pra cidade, pra o desenvolvimento da cidade, mostrar a cultura da região. E aí, aonde você precisa ir? Meu Agresto no YouTube. Aí tá certo. Vamos. Valeu, minha joia. Dá a mostrada aqui pra vocês desse modelo. É uma coisa boa, viu?